DETOL Os germes estão em todo o lado e espalham-se facilmente. DETOL ajuda a proteger a sua família. Os sabonetes sólidos podem acumular bactérias. Cada gota de DETOL elimina 99,9% das bactérias. Ajuda a proteger a sua família dos germes. Use DETOL. E para maior suavidade, experimente o novo DETOL Toque de Espuma. DETOL, recomendado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria. Ajuda a proteger a sua família dos germes.